Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, até eu me assustei com essa agora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nessa aula eu vou te explicar como que funciona o método Dropset na prática. O Dropset é um dos métodos que possuem maior flexibilidade e maior aplicabilidade na realidade prática, indicados para indivíduos intermediários e indivíduos avançados. Segundo a literatura, é sugerível que o Dropset seja feito em máquinas. Isso não significa que um indivíduo um pouco mais avançado, que já tem mais experiência, mais consciência corporal, não possa realizar em pesos livres ou em exercícios que tenham um grau de complexidade um pouquinho maior. Sem problema nenhum. Basta que você se atente a isso na sua prescrição. Bom, esse método consiste em você executar um número X de repetições com ou sem falha. A literatura dá suporte para isso, que fica entre 6 a 20 repetições. E após, ao final dessa sequência de repetições, existe uma redução entre 20 a 40% do peso do exercício e segue-se, sem intervalo, um mínimo suficiente para redução do peso, uma nova sequência de repetições. Muito bem. Ao final dessa nova sequência de repetições, após uma redução prévia, existe de novo uma interrupção para que se tenha mais uma redução entre 20 a 40% e segue-se mais uma vez uma nova sequência de repetições. Lembrando, podendo ser com falha ou sem falha. Além disso, o Dropset pode ser feito como um treino todo, se você realmente está afim de um treino top, ou ele pode ser como um exercício isolado, um ou dois exercícios isolados, ou até mesmo apenas uma série de um exercício, que é o que eu fiz e eu vou mostrar para você na prática. Eu fiz um treino de peitoral e o primeiro exercício que eu fiz foi o supino inclinado com halteres, onde eu fiz 3 séries, 10 a 12 repetições sem falha, e na quarta série eu executei um Dropset com falha, respeitando tudo o que o método preconiza dentro da ciência. E eu trouxe para você aqui nesse vídeo. E se você é novo aqui no canal, tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscreva-se. Vai lá, inscreve-se no canal e também já aproveita e dá o like, que é muito importante para que eu saiba que esse conteúdo é bom para você. E já me conta aqui nos comentários se você tem costume de fazer o Dropset, se você conhecia o Dropset ou não conhecia o Dropset. E é claro, as suas dúvidas que eu vou ter muita alegria de recebê-las e poder contribuir com o seu conhecimento. Mas só para te explicar um pouquinho sobre o meu treino, eu executei um treino de peitoral, onde eu fiz um determinado número de séries, que é ao longo da minha semana de treinamento. E eu vou deixar para você aqui no card um vídeo que eu já produzi sobre volume de treinamento na musculação e também um outro card que eu fiz um curso aqui completinho sobre periodização na musculação, com quase 4 horas de conteúdo. E lá também eu abordo não só a questão do volume de treinamento, mas também todas as variáveis de manipulação do programa de treinamento de força. Mas vamos lá, vamos ver como é que foi a minha execução do Dropset no exercício subinclinado com halteres? Até já então! Aqui você pode observar que tem um halter de 16 kg, onde tem uma anilha de 5, uma anilha de 1 e uma anilha de 2 kg, totalizando o halter em 16 kg. Eu vou menosprezar o peso da barrinha, portanto não vou considerar na execução do Dropset. Beleza? E aí A CIDADE NO BRASIL Muito bem! Após o término da primeira sequência de repetições, nós vamos reduzir entre 20% a 40% para a execução da próxima sequência de repetições. Observe que eu vou retirar 2 kg de cada lado, num total de 4 kg. Ou seja, 25% para um novo total de 12 kg para a próxima sequência de repetições. Fechando mais uma sequência de repetições, agora haverá mais uma redução de peso. Que nesse caso será de 20%, ou seja, eu vou retirar essa anilha de 1 kg em cada lado, para que a redução seja de 2 kg, indo de 12 para 10 kg, 20% para a nova sequência de repetições. Respeitando o que o método preconiza na questão de redução da intensidade ao longo da sequência de repetições. Beleza? 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 E aí, meus queridos? E aí, meus queridos amigos, o que você achou do meu desempenho no Dropset? Para de berrar, velho! É um método bem interessante que você pode utilizar com indivíduos intermediários e indivíduos avançados. Eu optei em fazer no primeiro exercício, mas você pode fazer em qualquer exercício, em qualquer momento do treinamento. Isso depende da periodização. Sem contar que você pode conjugar isso com outros métodos de treinamento. Inclusive, eu já escrevi um livro sobre isso que se chama Métodos e Técnicas de Treinamento na Musculação. Se você tiver interesse em adquirir esse livro, entre em contato comigo que eu vou ter muita alegria em mandar esse livro para você. Ah, e se você gostou desse conteúdo, mas quer saber mais sobre métodos de treinamento, coloca aqui nos comentários. Quais métodos você quer saber? Quais sistemas de treinamento? E dê sugestões de live também que eu tenho o maior prazer em receber essas informações de vocês. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.